Da lá, deixa os bandidos fazerem o que eles quiserem na cidade aí, vambora. Vambora, vambora. Não se dá razão assim não, não se dá razão assim. Passa pano aí, passa pano aí, passa pano aí, vai lá, passa pano aí, coronel. Ora, entra aí, passa pano aí. Toma aí, ó. Toma aí o helicóptero, ó. Toma o helicóptero na cabeça de Merlin aí, ó. Toma aí o helicóptero na cabeça de Merlin aí, ó. Toma aí o helicóptero na cabeça de Merlin aí, ó. Palagado, cê boba.